Galera, o que é que essa mulher inventou aqui ó, então um pianinho desse aqui ó, vai tocar no celular. Desafio. Vai logo aí. Um dia passei, por grandes provações. Bastante cheirei, minhas desilusões, nos dias passados. Paxi, né? Lá menor, pra quem não sabe. Jesus vem comigo, o triste perigo ficou para trás. Aí. As vezes preciso, pensar um pouquinho. Dá certo não, Galera? Vai cheio.